Opa, tudo bom? E há milhares de anos atrás, lá no tempo dos faraós, um comerciante já tinha descoberto que o ambiente físico da loja dele influenciava aí muito, inconscientemente, na decisão de compra ou não dos clientes dele. Trazendo isso por dias de hoje, onde que a gente vê isso? No mercado, por exemplo, se a gente passar primeiro pelas frutas e legumes, depois a gente pode estar muito mais propenso a comprar balas e porcaria, salgadinho, doce, essas coisas. Uma outra pesquisa que fizeram, pegaram quatro pares de meia idênticos e colocaram um do lado do outro e chamaram muitas pessoas para avaliar qual que elas achavam que tinha a melhor qualidade. 40% das pessoas falaram que a do lado direito tinha mais qualidade, só 12% falaram que a de maior qualidade era do lado esquerdo. Se a gente vai almoçar sozinho, a gente come 35% menos do que se a gente estiver almoçando com mais uma pessoa e até 95% menos se esse grupo for de sete pessoas ou mais. Então, principalmente se você trabalha com uma loja física, estude isso daí, chama Arquitetura das Escolhas.